No ano de 2009 o pânico na TV lançou para o Brasil e o mundo um agilizado agente secreto, denominado O Imposto. Em poucos meses nosso espião ganhou a simpatia do povo e a antipatia dos seguranças profissionais por realizar atos de conduta suspeita. Recentemente nosso agente invadiu a fortaleza do Staples Center e acompanhou de perto o velório do rei do pop. Sem ingresso, sem pulseira, sem credencial, sem pisciroca nenhuma. Acompanhou de perto o funeral do astro Michael Jackson. O impostor dentro do Staples Center. Estou pirando, brother. Estou acreditando. A Carrie está espetacular. Se lançou às alturas e ao lado do repórter Corujinha colocou em prática a audaciosa Operação Mosquito. Sobrevoando a resguardada fazenda da Rede Record e levando notícias do mundo real para os confinados da fazenda. É voando que a gente vai chegar à fazenda. É um ataque jornalístico. É um ataque surpresa dos mosquitos. Atenção, repórter Corujinha informa. O Coliberato deixa o grupo legal e troca o SBT pela Rede Record. É uma compensação da produção e do segurança. Os caras estão tão acreditando que eles estão fazendo isso. Mas, desta vez, o impostor arquitetou um novo plano. E agora, nosso herói resolveu aterrissar no maior palco de escandalos políticos do Brasil. O conturbado Senado Federal. Está acontecendo um escândalo com o presidente do Senado, José Sarney. Ele está sendo acusado de empregar paredes, amigos... Calma. Ele está sendo acusado de empregar paredes e amigos e ainda usar o dinheiro público. Verdade? Mentira? Só o tempo dirá. Mas eu estou aqui para uma missão. Entrar dentro do gabinete presidencial do José Sarney e ainda entregar esse currículo. O currículo do impostor. Vou falar um pouquinho sobre o meu currículo. Experiências profissionais. Já fui manager da Gisele Bündchen, um rockstar, já fui manobrista, segurança, massoterapeuta, assessor político, transformista. Se ele precisar de alguma referência sobre os meus trabalhos, é só falar com o Silvestre Stallone, com a Hebe Camargo ou até com o Rei Roberto Carlos. O esquema de segurança aqui é polícia federal. Não dá para brincar. O nepotismo funciona aqui dentro. A gente já viu isso. Tem que ter nome. Eu sou sobrinho do vereador Rubens Pitarelli. É óbvio que não existe o Rubens Pitarelli. Mas essa vai ser a nossa senha, Topeira, para entrar no Congresso. Vamos lá. Impostor em Brasília. Me sinto ambientado, porque não tem só eu de impostor aqui dentro. Tem os gabinetes, onde eles dizem que trabalham. Liga no figurino. Ternão, camisa branca, coclinhos, gel no cabelo. Político sempre anda com pessoas importantes. Topeira é meu advogado aqui, ó. Terninho, te passa batido. Lembrando, sobrinho do Rubens Pitarelli. Pegar o documento para o meu tio. Dentro do envelope, dar o meu currículo para entregar para o José Sarney. Postura, Topeira, sem medo. Vai, não, Miguel, assim, que tem muito segredo. E esse bem, esse mais, como eu estou fazendo. O documento também, eu estou fazendo. O sobrinho do Rubens Pitarelli. Meu tio está lá em cima. O sobrinho do Rubens Pitarelli. Entrando. Olha, nós estamos no salão ver. Sem nada, entramos como o sobrinho do Rubens Pitarelli. Para me expulsar, é a gente do Perita. Amizade rápida. Tapia nas costas, sempre funciona. Sou o sobrinho do Rubens Pitarelli. Uma foto. Sou o sobrinho do Rubens Pitarelli. Eu sou o sobrinho do Rubens Pitarelli. Eu sou o Rubens Pitarelli. Eu sou o Rubens Pitarelli. Os caras falaram que conhecem o Rubens Pitarelli. Só que ele não existe. Para fazer amizade. Piadas sem nexo. Com políticos. Sabe por que o motivista, ele não vai trocar a segunda marcha? Fico de novo. Precisava ouvir isso. Ele dá risada de tudo. E é assim mais ou menos que funciona. São membros do restaurante da economia executada. Olha o que tem para comer pizza. Para ter uma comissão. Vamos lá. Servir uma aguinha para eles. O constrangimento não só para eles, mas para nós, que nos causa por essa concordada, ele vai ter prejuízo político. Por isso que eu volto a conselhar, embora sejamos poucos aqui, outros terão também. E sim. Aqui é o plenário do Senado. E o legal é que não tem ninguém trabalhando. Fala, meu presidente. Fala, meu presidente. O barulho do Senado está saindo. 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 Deixa passar. Eu não deixo você falar o Senhor. Por que? Você não pode passar o barulho do Senado. Vamos sair daqui que o Senado já vazou. Vamos tentar deixar meu currículo no gabinete presidencial. Boa tarde. A sala da presidência é aqui, né? O presidência é por lá, ele é por lá. A sala do Sarney é aqui? É, mas a entrada é por lá. Eu sou sobrinha do Rubens Pitarelli. É? É. Então a entrada da sala do Sarney é aqui. Pela porta lá. Vai gostar da Sarney. Isso aqui vai. Estamos dentro da sala do José Sarney. Entramos no gabinete presidencial. Olha aqui. Olha a sala dele mesmo. Olha aqui algumas coisas dele. Tem um quadro. Tem um calendário. Tem algumas fotos. Tem foto da família dele. Ele foi almoçando. Eu consegui entrar na sala dele. Vai embora. Vou deixar. Meu currículo está aqui. Já que ele está chamando tanta gente da família dele. Vamos ver se ele me contrata. Mas eu vou vazar. Antes que dê uma merda. Mais uma missão cumprida. Bem gostosa. Consegui entregar o meu currículo dentro do gabinete presidencial do José Sarney. Pânico na TV. Até a próxima. Será que ele vai me contratar com o currículo?